De repente deu uma vontade de te olhar, imaginar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar, solte o azar e o seu amor Beleza, rapaziada? Cavaquinho Ademir Fogaça, música de Ademir Fogaça, beleza? Esse cavaquinho aqui é ativo, beleza? Captação ativa com afinador já, você pode comprar esse cavaquinho pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Cavaquinho bastante vendido no mercado, tô tocando atualmente com ele aí nas escolas de samba aí, beleza rapaziada? E é só você comprar esse cavaquinho no meu site, você vai pagar até 12 vezes no cartão Se você tá aprendendo, quer um cavaquinho mais a preço de custo, quer dar pro seu primo e pro seu irmão não tocar nesse cavaquinho aqui mais caro, compre um desse aqui baratinho, 200 reais só ou você compra os meus cursos por 30 reais e concorre a 3 cavaços desse aqui ou então a um banjo desse aqui, beleza? Deixa eu guardar o cavaquinho Ademir Fogaça, meu parceiro Vou tá falando no próximo vídeo a respeito desse banjão aqui que é do sorteio, beleza? São várias cores, laranja, dourado, branco, verde, natural e vai tá saindo um vermelhão aí também, beleza? Esse cavaquinho aqui, caixa de 9, vai tá no sorteio com 30 reais e você vai concorrer a esse banjão bonitão aqui que eu vou tá falando no próximo vídeo dele aí, beleza rapaziada? Valeu, valeu, mas compra o cavaquinho do Ademir Fogaça no meu site lá Meu WhatsApp é 11947282488 Valeu, valeu!